Relacionamentos parte 2 Eu voltei! Mais um vídeo sobre HIV relacionamentos parte 2 Se você não viu a parte 1, ela tá no card por aqui No primeiro vídeo de HIV sobre relacionamentos Eu falei em um âmbito mais geral Respondi algumas questões de como contar, devo contar? Essas dúvidas que fizeram parte da minha vida Quando eu me descobri soropositivo Agora eu vou dar um depoimento um pouco mais pessoal Eu prometi que eu ia fazer a parte 2 desse vídeo Porque eu vou falar diretamente das minhas experiências E dos meus relacionamentos Obviamente eu não vou citar o nome de nenhum dos meus relacionamentos aqui Porque é uma questão mínima de educação, né? Eu não conversei com nenhum dos meus exes sobre esse vídeo Então assim, a questão é Eu não vou falar o nome de ninguém Só vou colocar o arroba, o Instagram e a foto de perfil de cada um deles Mentira Até porque a ideia do vídeo é falar sobre Como eu lidei no começo da história do HIV Com os relacionamentos que eu tive Como eu lido até hoje Então vamos lá Assim que eu descobri o meu diagnóstico Eu estava com um menino Eu falo isso no meu primeiro vídeo Tá aqui, tá por aqui também Eu vou explicar de uma maneira mais detalhada o que aconteceu Eu estava me envolvendo com um menino Um querido, a gente estava junto Assim que o meu ex me ligou e me mandou ir fazer o exame Eu já falei pra esse boy que eu estava junto Eu falei, ó, aconteceu isso Eu não sei qual vai ser o resultado e tal Tanto que depois de receber o diagnóstico A primeira pessoa que ficou sabendo foi o Vitor O da maquiagem drag O amor na minha vida E a segunda pessoa que eu contei foi esse menino E ele ficou quieto Óbvio Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele chorando Mas assim, eu cheguei em casa Nossa, é muito engraçado lembrar disso Porque me dá até um arrepio Porque eu lembro fisicamente a minha sensação Eu cheguei em casa, eu desabei um choro sem fim E a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem de áudio pra ele desesperado E aí eu falei, olha, deu positivo Eu não sei o que vai ser Eu não sei como vai ser Eu na época não tinha informação nenhuma sobre HIV Achei que eu ia morrer, eu estava ferrado Como eu não sabia nada sobre HIV, eu estava nesse estado E aí ele só me mandou um ok E aí ele desapareceu Sumiu durante algumas horas De noitão, ele veio falar comigo Ele falou, olha, eu saí correndo Quando você me contou Saí do trabalho, fui no posto fazer meus exames Por isso que eu não te respondi e tal O dele ainda bem deu negativo Mas depois passou uma semana Ele foi ficando um pouquinho distante Passou mais três dias Ele foi ficando mais distante E aí chegou uma hora que ele falou Ele foi educado Ele inventou uma desculpa coerente E aí ele acabou terminando o relacionamento comigo Eu demorei um pouco pra entender isso Porque eu trabalhei isso com a minha psicóloga Foi uma ficha que demorou muito pra cair Porque assim, eu entendo o lado dele Eu entendo ele ter ficado assustado Eu entendo ele não aguentar a barra Mas eu precisava de alguém do meu lado naquela hora Infelizmente com ele não rolou Mas ele é um querido, maravilhoso A gente tem contato até hoje Depois disso eu tenho uma outra história Que ela é trágica, cômica Foi um menino que eu estava me relacionando também Já fazia algum tempinho E aí a gente foi num outback Estava na minha cabeça Falei, eu vou contar, eu vou contar hoje Eu vou contar hoje Eu tinha começado meu tratamento há pouco tempo E aí a gente foi no outback A gente jantou A gente conversou E eu não tive coragem de contar E aí eu cheguei em casa E eu mandei um áudio pra ele Eu falei, olha Eu tô me sentindo horrível Eu tô me sentindo um lixo Eu preciso falar com você Eu não queria fazer isso por áudio Mas eu não tive coragem de fazer isso pessoalmente Eu sou soropositivo Blá, 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 blá Todo aquele negócio E ele foi muito fofo Porque ele falou Ah, tá A gente não transa sem camisinha Então Não tem problema, né? Ele foi muito fofo Eu lembro de sentir um alívio Tão grande Eu fiz um Ah, tá tudo bem Que coisa boa Acabou que esse relacionamento também Acabou não dando certo Mas é uma história que eu guardo com muito carinho O fato de eu não ter conseguido contar Eu tive outros relacionamentos depois disso Gente, sou uma pessoa de muitos relacionamentos, tá? Todos eu contei Todos reagiram muito bem Foram muito tranquilos Entendiam o básico do HIV Isso tudo, obviamente, antes de eu ter o canal Ou quando eu comecei ali a ter o canal Eu sempre falo que eu tive muita sorte Com os meus boys Com os meus namorados Com os meus ficantes Porque eu sempre contei E sempre foi muito, muito, muito tranquilo Sempre foi muito bem recebido Mas eu também falo que eu acho que isso tem a ver muito Da maneira como eu me posiciono em relação ao HIV De eu não fazer disso um drama De eu não fazer disso o tema central da minha vida Eu sou um cara que sou esforço positivo Tem milhões de outras características no Diego O HIV é só mais uma delas Mas eu vou contar pra vocês agora Uma última situação que aconteceu comigo Já faz algum tempo Mas foi muito, muito, muito importante pra mim Eu me envolvi com um cara A gente ficou junto durante algum tempinho também Foi uma relação muito gostosa A gente foi se descobrindo A gente foi se conhecendo Foi uma delícia, assim Era algo muito gostoso E aí chegou num determinado momento Ele queria mais Ele queria mais Ele queria mais E às vezes ele queria mais E eu me recolhia Às vezes ele se envolvia um pouquinho mais E aí eu recuava E aí ele começou a verbalizar isso Ele falou Diego, eu sinto que você não tá me dando Tudo que você pode Eu sinto que você não tá inteiro junto comigo E aí eu comecei a achar estranho Porque eu falei Mas eu tô me sentindo inteiro Eu tô me sentindo que eu tô dando tudo que eu posso Que a gente tá junto e tal E aí isso começou a virar um problema Na nossa relação Porque ele queria mais E aí eu começava a recuar E aí às vezes a gente se desentendia Ele começou a ficar frustrado, irritado Eu também comecei a ficar irritado com toda a situação Tudo foi pra um lugar muito estranho E a gente começou a se afastar A gente começou a se deixar de se importar um com o outro E isso não foi legal A gente começou a ser agressivo um com o outro Aí eu acho que o negócio tá muito errado Óbvio não teve nada físico Nem nada do tipo Mas eu percebi Ah não, a furadeira 5 horas da tarde Cês tão me ligando uma furadeira Comentinho que eu vou fechar a janela Quem é que liga uma furadeira essa hora? Tá lá E alto ainda? Eu, hein O pessoal desse tinha que ser presa Que isso? Enfim E aí a gente começou a se afastar A ser agressivo um com o outro Não foi legal E aí teve uma vez que a gente tava na casa dele A gente jantou junto e tal E tava um clima de Bosta Estava uma merda Tavam os dois estranhos Quietos Pequenas afinetadas minhas Com ele E ele comigo E aí a gente foi dormir A gente deitou E aí eu perguntei pra ele Eu falei Você queria que eu tivesse vindo mesmo? Aí ele falou Queria muito E aí eu falei Porque não parece O que que tá acontecendo? O que que a gente tá assim? E aí ele falou Eu sinto que você Não tá aberto Eu sinto As mesmas coisas que ele falou várias vezes E aí eu sentei Ele tava deitado Eu sentei E a gente começou a discutir Não discutir de briga Mas de realmente O que que eu posso fazer? Onde você achou? Eu sinto que eu tô inteiro E você acha que eu não tô? E aí foi um momento muito forte pra mim Porque a gente tava discutindo A gente tava no meio dessa discussão E aí ele falou assim Diego Eu sinto que você não se abre comigo Eu sinto que você não confia completamente em mim E nesse momento Olha Ai, fico todo arrepiado Caiu uma ficha Do tamanho de um bonde Na minha cabeça Eu falando com ele Caiu essa ficha E foi assim Veio o pensamento Eu só soltei E aí eu falei assim Eu falei Eu não consigo confiar Porque a última vez que eu confia em alguém Essa pessoa me passou HIV E aí ficou um silêncio E aí Ai, eu fico emocionado E aí Eu fiquei Eu comecei a chorar E aí ele foi muito querido E falou assim Porra Faz todo sentido E aí ele me abraçou E ali Naquele momento Eu chorei Feito criança Eu acho que eu devia ter ficado Pelo menos uns 5 minutos Chorando Que nem criança E aí acabou que o relacionamento Não deu certo A gente acabou não ficando junto Mas Foi tão importante Porque Como eu disse também Naquele vídeo Em que eu falo Que não é fácil Conviver com a culpa do HIV Eu descobri A minha vulnerabilidade ali Eu descobri Que eu sou um ser humano Que eu tenho Os meus medos Que eu tenho As minhas inseguranças Eu tenho a minha armadura E eu descobri ali Ali eu entendi Que tá tudo bem Eu ter essas minhas cicatrizes Que eu preciso trabalhar nelas Que elas estão em mim E isso faz parte Ai Nossa, que engraçado É muito É muito nostálgico Fazer um vídeo Falando sobre Esses relacionamentos Porque Após eu me tornar Soropositivo É uma outra vida Do Diego Em todos os sentidos É uma vida De conscientização É uma vida De luta É uma vida De respeito É uma vida nova Após eu ter falado Disso aqui no canal E eu ter tanta gente Incrível Que tem gravado comigo Gente Cada um de vocês Que estão assistindo A esse vídeo Ai, eu tô arrepiado Eu tô emocionado E pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tô com estrutura Pra ficar chorando Em vídeo Obrigado Eu queria agradecer A vocês que insistiram Pra eu fazer a parte 2 Desse vídeo Eu tenho um carinho Por cada um desses meninos Tenho um carinho Por cada relacionamento Que eu tive A maior parte deles Eu consigo guardar Naquela caixinha De sentimentos bons Que eu falo que eu tenho Um dia eu vou fazer um vídeo Sobre essa caixinha também Eu tô de novo Terminando esse vídeo Cheio de gratidão Ai, eu fiquei emocionado Obrigado Se inscrevam no canal Tem a comunidade lá no Facebook Me sigam no Instagram também Eu tô aí Todas as redes sociais Precisando de ajuda Precisando de qualquer coisa Me chama no Instagram No Instagram eu olho mais No Facebook, tá? Muito obrigado Um beijo Até o próximo vídeo Agora eu tô nostálgico de novo E estou emocionado